A decisão foi publicada no Diário Oficial da União do dia 8 de agosto e permite a regulamentação da atividade. Como microempreendedor individual, o motorista de aplicativo poderá contribuir para a aposentadoria, além de emitir nota fiscal, alugar máquinas de cartão e ter acesso a empréstimos com juros mais baixos. Na Assembleia Legislativa, o deputado Adjuto Afonso, presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, comemorou o anúncio. Ele lembra que a decisão contempla os profissionais que faturam até R$ 81 mil por ano, o que equivale a cerca de R$ 6.700 por mês. Para ter acesso a esses benefícios, deve ser realizado um cadastro inicial e o pagamento mensal do registro, no valor de R$ 49,90. Já pedi que o nosso pessoal de apoio coloque à disposição para que esses motoristas possam vir aqui a esta casa, na frente, e se legalizarem. Vamos fazer aqui o mutirão, vamos marcar uma data, fazer o mutirão, para que essas pessoas possam vir aqui e aderir, se legalizarem, se tornarem um meio de fato e de direito.